Chuva de graça Há uma chuva de graça que está chovendo sobre todos nós E quem mais se entregar vai se molhar Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir Na terra do coração derrama a tua graça Chuva de graça pedimos a ti Chuva de graça derrama em nós Chuva de graça neste lugar Derrama Chuva de graça pedimos a ti Chuva de graça derrama em nós Chuva de graça neste lugar Derrama Chuva de graça Chuva de graça e raça Chuva de graça e raça